Nossa, acho que tem lá, né? Boa noite. Estou aqui aguardando o meu sistema começar. O sistema populentum. Quem tá aí? Tem alguém aí? Quer pegar, amor? Ah, o café. Café. Você tirou foto? Tem no meu stories. Tem de cabeça. Tá. Ah, temos pessoas aí. Cadê meu chat que não começa logo? Boa noite, gente. Estamos no Walmart aqui em Orlando. Cadê meu chat? Cadê meu chat? Ai, gente. Como demora isso aqui? Aê! Estou vendo a Sandra. Boa noite, Jorge. Oi, Fátima, Regina, Dani, Larissa, Edilson. Bora começar essa live. Eu tô no Walmart. Oi, mãe. Oi, papito. Estamos atrás de um sal. Eu sou no Walmart porque eu tive que gravar uns negócios, gente. E aí eu atrasei. E aí eu falei. A gente combinou, né? A gente tem esse combinado, né? Que a gente começa lá de onde estiver, né? Oi, Natália. A live não vai ser aqui, tá? Eu só tive que começar aqui. A gente tá comprando alguns itens pra o café da manhã. Boa noite, Amanda. Sim, Boca do Cidão. A Fátima, Regina, a Kelly. Boa noite. Gente, é o seguinte. Estamos aqui em Orlando. Hoje é dia 25 de fevereiro. Está mais ou menos uns 8 graus. Deve estar mais ou menos porque até que não tá tão frio. A gente tá atrás de um sal aqui no Walmart. Tá escrito Rice and Beans. Não, não é aqui não, Rê. Aqui, amor. Spices, ó. A gente tá no Walmart e a gente tá atrás de sal. Eu vou virar vocês pra vocês acompanharem a loucura. Eu sei que vocês gostam. Se alguém reclamar, vocês já sabem, né? A gente sai correndo. Ai, tá bom. Vamos nessa, gente. Vamos nessa que daqui a gente vai lá pra Old Town, tá bom? A gente vai direto pra lá. Ou a gente vai ter que parar no hotel pra deixar as coisas. Não sei. Vamos ver. Vocês vão comigo. Spices. Isso aí. É isso. Queremos doces do Walmart. Ó, nosso carrinho. Nosso carrinho tá fitness. Temos sucrilhos. Queijos. Temos pães muffins. Morango. Leite. Yogurte. Ó, ovos. Suco. Tudo pra tomar café da manhã. Estão enlouquecidos que a gente tá no Walmart. Gente. Acreditem se quiserem. É a primeira vez. É a segunda vez que a gente tá no Walmart. Mas a gente só entrou pra comprar água. Aqui. Isso aqui acho que é sal. Não. É fermento de bolo. Peraí. A gente foi no Walmart pra comprar água no começo da viagem de fazer 11 dias que a gente tá aqui. E agora que a gente voltou pro Walmart. Vocês não acreditam? Vocês não acreditam? Não tem sal. Sal? Geralmente o sal mora num tubinho. Tem vários temperos. Qualquer coisa a gente pega um tempero. Tumpero como diria o Jacquin. É isso. Boa noite, Dani. Estamos em busca de sal no Walmart. Vamos ver os praises. Ó lá. Lembra das latinhas ali embaixo. As latinhas. 60 centavos. É. A gente quer um sal baratex, né? Que a gente... E podia ter pequenininho, né? Ó. Aqui, ó. Um combinho, ó. De pimenta do reino. 2 dólares, ó. Aqui, ó. Ó. O que que você acha? Pimenta do reino. 2,12, ó. Como é que tem esse daqui, ó? Aqui tem do Himalaia, ó, amor. 5 dólares. Pimenta do reino e sal do Himalaia. Ó. Sal normal, ó. Sal normal. Mas o que que a gente faz com esse tubo de sal? Mas tem que ser 64 centavos. É, baratinho, né? Aí depois a gente deixa lá, se alguém quer, né? A gente é limpinho. Aqui. Você quer pimenta do reino pra colocar no ovo? Não precisa, né? Então pega esse mesmo, amor. Ó, 64 centavos essa latinha aqui de sal. Quantos gramas tem aí? 700. 700 gramas. O que que a gente vai fazer com 1 quilo de sal? Vou deixar lá. Ah, vamos. A gente leva, vai. Leva não, é. Deixa lá, é. Vou levar 1 quilo de sal na mala. Quero levar 1 quilo de barbecue, não de sal. O que mais? Tá boa, né? Olha, 4 iogurtes daquele é o preço de 1 iogurte daquele no hotel da Universo. Só pra falar pra vocês que vale muito a pena comprar coisas no Walmart. Fico pensando em preços, né? E aí sai de vez em quando pra tomar café em outro lugar, né? Mas até dá pra comprar um desse negócio e deixar na geladeira do hotel também. Dá mesmo, iogurtinho. E descer e comer lá, né? Por que não, né? Eu comi no quarto, tá rapidinho. Renato disse, Renato Carneiro, Aldrin, o sonho da minha esposa Fernanda e da minha filha Manu é encontrar com vocês em Orlando aqui em casa. Sempre acompanhamos suas lives e vídeos. Ah, e se Deus quiser, um dia a gente vai se encontrar, Renato. Um dia, se Deus quiser, a gente vai ter oportunidade de fazer um grupo de viagem pra gente viajar juntos. Eu ainda tenho... ainda acredito nisso. Acho que é só isso, ó. Vamos parar pra pensar. A gente tem aqui, a gente precisa ir lá pra Old Town. Então vamos só revisar o carrinho. A gente tem ovos, café da manhã, vamos pensar. Ovos, tem manteiga pra fazer o ovo, queijinho e o pãozinho, iogurte, sal, leite, sucrilhos. O meu café da manhã é sucrilhos com leite e morango e suco. E esse aqui, ó. Ah, vamos levar esse também. Você vai comer? Eu como, você come? Não. Bom, eu vou andar pra cantar. Você não come isso? Não como. Eu como? Não como frutas. Alguém, por favor, briga com o Steve. Fala pra ele comer frutas. Eu fico empurrando frutas nele e ele não quer comer frutas. Bora? Vamos. Vamos. Ó, a Stephanie tá aí na live. Boa noite. Stephanie, dá SH acessórios, hein, gente. Aí na live. A Tainá quer um vídeo só de coisas de beleza. Eu já gravei tanta coisa, Tainá. Gravei aqui no Walmart. Ah, sem lactose. Gravei. Sem lactose. Gravei. Na Ulta eu tentei, mas não me deixaram. Eu gravei, mas em algum outro lugar que eu já não me lembro. Mas se Deus quiser, vai ter sim. Vai ter sim. Na Ulta eu pego o celular e eles já ficam olhando torto. Não me deixam gravar. Eu tentei. Hoje eu fui lá, fiz umas comprinhas. E, mas, infelizmente... Infelizmente... Chega. Depois eu aproveitar. Ah, eu não sei se eu vou comer bem. Eu não tô aguentando comer muita coisa, né? Eu fiquei bastante tempo comendo bem pouquinho. E aí meu estômago tá pitico. Eu não aguento muito comer. Eu recome por mim e por ele. Tá parecendo um olhurinho aqui, né? Tá divertido? Porque a gente parece que tá em casa. Porque só tem brasileiro e latino. A gente tá no Walmart de Kissimmee. Do ladinho do Celebration Suites. Gente, que é até o bacanudo, hein? Gostei muito até agora, hein? Olha. Ah, e eu perguntei umas coisas lá pro pessoal da recepção. E eles falaram que é mais barato fechar o hotel. Muito mais barato fechar o hotel pelo WhatsApp. E não pelo site, viu? Site, 150 dólares. E a gente pagou bem menos. Menos da metade. 80 e poucos. 85 dólares, se não me engano. Tipo, muito menos. Tipo, meio que pra americana é bem mais caro. E pra brasileira é mais barato. Temos? Ah, não. Tem outra fila ali, ó. Mas acho que ela tá saindo ali da do caixa. A gente já vai pagar, gente. Oi, Gisélia. Boa noite. Muito obrigada. A Anne. Vai ser uma média de um vídeo por semana? Quero maratonar antes da minha viagem. Não, Anne. No nosso canal aqui, eu faço... No nosso, né? É de vocês. Eu falo nosso porque sou eu e vocês. Eu faço dois vídeos por semana. Toda terça e toda quinta. Tá? Aí vai ter bastante... Dois videões aí pra vocês por semana. Aldrin, você também vai na TJ Maxx? Aí em Orlando, eu gosto mais que Ross. Se der tempo, eu vou sim, Tainá. Se der tempo, eu vou sim. Parece que o tempo aqui tá voando. Não tô entendendo. Tô entendendo. Vamos lá. É só escanear. Pode pôr aqui. Escaneia. E vai... E vai... Vamos colocando na sacola já. Esse não é igual pão de açúcar. Ó, gente. A gente já chegou. Já tá escaneando os itens, ó. Aí já vai aparecendo ali. É fácil. Ó o leito. Um dólar o leite? Um dólar e dezoito. Nossa, peraí. Peraí, gente. Vocês estão na minha mão? Eu tô aqui arrumando as compras. Vocês não se importam, né? Vocês estão se mexendo. A gente vai embora dia quatro? Não, dia três. Três de março. Vai chegar depois que a gente... Marciele. Olha. Oi, Mila. Boa noite. Mostra os maravilhos cherries Krispy Kreme. Pode deixar que eu vou mostrar. Hoje a gente não vai, mas quando a gente for... A gente não foi ainda. Você acredita? O que que tá acontecendo com a gente, rei? Que a gente não foi ainda no Krispy Kreme? Não tá dando tempo. A gente foi muito... A gente foi muito em par... Foi muito. A gente tá fazendo tudo que a gente tá acostumada a fazer. É que não tá dando tempo mesmo, gente. A gente tem que ficar mais tempo, né? Um mês aí, pelo menos, porque... Passa muito rápido. É muita coisa pra fazer, né? Ó o meu moranguinho. Tá todo ficando amassado. Ih, amor. Vai ter que pôr aí no carrinho, ó. Ah, não. Ainda dá. É. Já põe aí. Pode. Vocês tão fazendo compras comigo e com o Renato. Quem diria, hein? Que a gente ia fazer em mercado juntos. Dá uma olhada aqui, amor. Se passou. Passei. Aqui, passou. O ovo? Ela tava procurando sal. Ó, gente. Ele apertou em finalizar, né? E vai passar o cartão. Aí vai escolher aqui. Cadê? Tá... É. Já foi. Meu cartão. 32 dólares deu nossa compra. Aqui a gente põe que não, porque a gente não tá... Não tem o programa. E às vezes aprova sozinho. E às vezes tem que pôr a senha. Ó, já aprovou. Sem senha nenhuma. Aprovou. Acabou. Então, amorzinho, bota no carrinho esse daqui. Eu vou colocar o ovo numa sacola à parte. Esses sucrilhos, eu já te falo, cara. Acho que três e pouco, né, Rio? Sucrilhos. Vai imprimir a notinha e aí a gente fala. Ó, eu tô satisfeito. 5%. Pronto. 5%. Ai, meu Deus, que louco. Cadê? Ah, tá. Daqui. Ó, o sucrilhos, ele foi... Nossa, quero ver achar. O que me ajuda a achar nessa nota o sucrilhos? Aqui. Não. Foi... Achou um três e pouco. Três e sessenta e oito. Três e sessenta e oito, é. Isso. Ninguém repara na minha unha, tô destragada de viagem, hein? Três e sessenta e oito. Vinícius! Boa noite. Mostra em abastecendo o carro. Usa a Nomad? Vamos mostrar. Assim que a gente abastecer, a gente mostra. Pode deixar. Eu uso o Nomad e o Rê tem uma conta. Bye, bye. O Rê tem uma conta no banco... Ele trabalha no BTG. Ele tem uma conta internacional e aí ele usa a conta dele. E eu uso o Nomad. Muito obrigada pelo Super Chat. Deus abençoe. Muito obrigada mesmo. Fortalece muito o canal, viu? Super Chat pra ajudar nos esmores. Vinícius, vou separar esse dinheiro especialmente pro esmores, viu? Muito obrigada. Do fundo do meu coração. A gente nem comeu esmores ainda. Vamos nessa, né, amor? Eu nem lembro mais onde a gente parou. Eu acho que foi na esquerda, Rê. Olha, vou falar, viu, gente? Prestem muita atenção onde vocês estacionam o carro. A gente fica muito empolgado e a gente esquece. Eu esqueço. A gente sempre tira foto nos parques. Porque, assim, você tem opção, né, nos parques de cadastrar seu carro no aplicativo ou da Disney ou da Universal. E você tem também a opção de tirar uma foto que é mais rápida. A gente tira foto porque chega no final do dia, ó, por exemplo, no Epcot, a gente ficou 13 horas dentro do parque. 13 horas que passou como num passe de mágica, né, Rê? 14 horas. 14? 14 horas o Rê tá me corrigindo. Vocês acreditam? 14 horas? 14. A gente nem lembrava mais onde a gente está... Quer dizer, a gente lembrava porque dessa vez foi engraçado. A gente parou na grama. Quem acompanhou aí nos stories? Nossa, muito engraçado. Às 8h às 10h. O parque já tinha fechado fazia uma hora e a gente tava lá ainda. O Diógenes falou, cadê as brejas aí, Mr. Stephen? O Rê tá devagar nas brejas esse ano, hein? É, eu fico com sono. Fica com... É, ele tem sono, o Diógenes. Você acredita? Ele fica com muito sono. Eu não bebo pastaleta. Fica meio lesadinho. É. É, ou ele bebe muito, coisa que não dá, não pode, né? Porque tá dirigindo. E eu tenho preguiça de dirigir. Mentira, se precisa eu dirijo, né? A gente é consciente. Mas eu tenho um pouco de preguiça na realidade. Não, olha. Abre o porta-mala sozinho. Acho isso tão bacanudo. É muito... Sozinho não, né? De longe. Tem que apertar o botão. Não atolou o carro na grama? Não atolou, Marcele. Você acredita que a grama tava sequinha? Sim, mais ou menos, né? Mas não tava barrenta. Mas tava seca. Acho que é melhor... Cadê o ovo, amor? Ovo? Cadê o ovo? Tá aqui dentro. Tá onde? Não, amor. Você tem que deixar... Isso. O ovo você tem que afastar. Pra nada cair em cima dele, entendeu? Não lembro. Pelo amor de Deus. Pronto. Ó lá, o Vinícius falou a mesma coisa. Ó, o Stephen já foi melhor com as beers mesmo, hein? Ele tomou... Acho que ele tomou uma corona. Tomou corona aonde, Rê? Marguerita. Uma marguerita, uma corona? Amor, pai, põe direitinho ali, por favor. Isso. Obrigada. Uma corona, uma marguerita e o que mais? Só? Aquela bebida do... A coronita que vem dentro da marguerita. Ah, gente. A gente foi no Bubagamp. Tomou nada. Três drinks só. Eu tomei um drink também. A gente foi no Bubagamp. Eu gravei os stories e simplesmente me esqueci de colocar no Instagram. Vocês não acreditam? A gente tomou um drink. Cada um, ó. Estava de onibinhos, né? Do parque. Vamos nessa? Vamos pra Udital ou a gente vai deixar as compras no hotel? Não, vamos pro Udital. Vamos direto, né? Tá tendo show lá de carros. A gente nunca foi. Vamos a primeira vez com vocês. Vamos todos juntos. Eu vou colocar vocês no meu gimbal. Porque ficar segurando no braço, como eu fiz esses dias, é um pouco cansativo. Então eu vou colocar vocês no meu gimbal. Antes da gente sair, amor, posso apoiar aqui? Só pra montar meu gimbal. Vou virar aqui. Pra frente. Oi, gente. Ixi, ó, amor. Toma aqui aparecendo. Será se tem luzinha? Acho que tem só pra eles me enxergarem. Aê! Eu vou montar meu gimbal aqui e colocar vocês no gimbal. Então vocês vão dar uma chacoalhada aí daqui a pouco, tá? Segura no sofá. Pra vocês não tombarem. Prontinho. É o quê? O negócio é pertinho daqui. Oito minutos daqui onde estamos. Vamos batendo papo por oito minutos. Como se a gente já não batesse um monte de papo, né? A Carol falou assim, oiê! Estamos adorando as lives. Não vemos a hora de ver os vlogs. Vamos em maio e as lives ajudam muito na ansiedade. Menina, a gente fica ansioso, né? Ó, tô aqui montando meu gimbal. Onde vocês serão acoplados. Ai, os vlogs vão começar a sair na segunda semana de março. Segunda semana de março, os vlogs começam a sair. Na parte que... Quando que é a segunda semana de março? Não na primeira semana que a gente ainda tá aqui. Só na segunda semana. Aí eles começam a sair, tá? Só pra vocês saberem. Ó, vou prender vocês aqui. Tá bom? Vocês viram minha bolsa aqui? Ó, minha bolsa. Gente, deixei a mochila do... A mochila do peixe no hotel. Não tive coragem de jogar fora. A garganta, eu tô tomando anti-inflamatório. Ela tá doendo, mas ela tá menos que ontem. Tava muito forte. Muito mesmo. Ó, gente, eu vou prender vocês aqui. Então vocês vão dar uma chacoalhada, tá bom? Segura aí rapidinho no sofá. Pra vocês não saírem perdidos. Ó, ó, ó. Aguenta aí. Que realidades, né? Aqui a gente trabalha com realidades. Agora eu vou prender vocês no gimbal. E vocês vão chacoalhar de novo. Pode ir, viu, amor? Fica tranquilo. Pode desligar também o... Ó, prendi no gimbal. Agora vocês vão chacoalhar mais um pouquinho. Desculpem por isso. Só pra prender aqui. Opa! Ó. Ó. Aê! Quer desligar aqui, amor? É ruim pra dirigir? Pode desligar. Isso. Vou colocar vocês pra frente, né? Pra vocês verem o trânsito. Divertido. Não, amor. Pode ficar à vontade. Amanda mandou um superchat. Aldrin, a Catarina e o Pedro pediram para avisar que te amo e te mandaram um beijo bem grandão. Catarina e Pedro, deixa eu virar aqui pra gente dar um beijo pra vocês. Um super beijo pra vocês. Muito obrigada. Eu também amo vocês. A gente aqui é tudo da mesma família. É tudo primo, né? Fala a verdade que a gente é da mesma família, ó. Beijão pra vocês, viu? Obrigada. Onde que ela apaga aqui? Nossa, é fácil. Ó, gente. Vamos nessa, né? Não, mas não vai atrapalhar você? Não, não. Vou deixar. Acho que fica bom, assim. A Laís falou. Oi, Aldrin. O re tem um nome americano. E o seu, qual é? O meu nome é Aldrin. É americano, né? O próprio meu primeiro nome. O re, na verdade, não tem nome americano. Não, o meu nome é americano é Steven. Ah, o nome americano. O meu é Aldrin. Entendi, desculpa. Aí, tô devagar, hein? O meu nome aqui é Aldrin. Quando eu falo Aldrin, eles entendem certinho. Eles escrevem, inclusive, certinho. Às vezes, eles escrevem Aldrin. Mas se eu mando um Aldrin, chique, né? Aldrin, como se fosse um O com acento. Aí, eles entendem bem meu nome aqui. Ah, a Andressa conseguiu colar do Mickey. Olha, eu acho, até a tarde, a Stephanie tinha me avisado que tinha um colar só do Mickey. O ovo. O ovo. Nossa, meu pai amado. Imbia ter colocado o ovo aqui no banco, hein? Jesus amado. Meu Deus do céu. Cadê? Tava linda aqui. Cadê? Queimou a bolsa de peixe? Capelete. Eu não tive coragem. Sabe o que eu fiz? Eu deixei ela lá no hotel. Na Universal. Por que Steven? A Camila tá perguntando. Camila, isso daí começou faz o quê? Uns dois anos atrás? Faz uns dois anos, pelo menos, né? 2022. Mais. Mais. Não, você fala, Steven, desde antes de eu ter canal no YouTube. Acho que vamos falar assim que desde 2011, pelo menos? Acho que é. Camila, é o seguinte. Gente, se vocês chacoalherem muito é porque tá no carro, né? Mas o Gimbo ajuda nessa, né? Por que que ele tá sozinho aqui, né? O Gimbo tá muito louco. Por que ele tá torto desse jeito? Deixa eu tentar aqui. Ih, começou. Ele tá muito torto. Por que ele tá assim? Beleza. Então, foi assim, Camila. Ele chama Renato, né? Aqui nos Estados Unidos é muito difícil entender o nome dele. A galera não entende. E aí, ele ficou cansado. Ele falou, não é possível. Ele começou a dar um nome diferente cada vez que ele ia tomar um café no Starbucks, por exemplo. Ah, qual o seu nome? Ah, meu nome é Thomas. Qual o seu nome? Meu nome é Charles. Ah, qual o seu nome? Meu nome é Stephen. Aí, a gente deu muita risada quando ele falou esse nome. Não sei por quê. É Estepan. É, porque o nome do rei é Renato Estepan. E aí, esse Stephen veio de Estepan, né? Na ideia dele. E aí, começou a ser Stephen assim. Assim que começou. E aí, quando eu montei o canal, comecei a gravar nossas viagens. Aí, ele... A gente mostra a realidade nossa, né? Não tem roteiro. Não é roteirizado, né? Então, a gente mostra as palhaçadas, né? Meu Stephen faz parte das palhaçadas. Estão vendo aqui na faixa de trânsito? Vocês viram que tem uma faixa no chão só pra direita? Ó, o farol tá vermelho pra gente. E mesmo assim, a gente tá entrando à direita. Quando não tem placa nenhuma indicando que a gente não pode virar, a gente pode entrar à direita mesmo com o farol vermelho. Se você não entra, você leva uma buzinada. Claro, tem que dar preferência pra quem tá vindo de lá do farol verde, né? Mas se tiver uma brecha, é pra entrar. Olha o que ele tá fazendo, esse moço. Cuidado, amor. Gente, a galera dirige aqui loucamente. De verdade mesmo. Tem que dirigir devagar. Porque, olha, nunca vi coisa igual. É, uma regra de trânsito. Aqui, virar à direita no farol vermelho. Mas prestem atenção, porque tem esquina... São poucas, tá? Mas tem esquina que não... Não pode. Aí tem uma placa escrita que não pode. Mas são poucas. A maioria pode. A grandissima maioria pode. Aí tem que tomar cuidado que o farol de pedestre abre junto. Então, se primeiro deixa o pedestre passar, mesmo estando verde o farol pra gente, pro carro, primeiro o pedestre passa, aí depois a gente vai. Chegou? Ai, tá chegando. Stephen vai no Sling Dog? Sling Dog. Sling Shot. Ainda não. Ainda não tô nesse nível. Você não vai mesmo, Rei? Ainda não. Quer ir hoje? Não, ainda não. Você tem certeza? É uma emoção diferenciada, né? Hoje não? Hoje é oportunidade. É muito feroz. Alguém aí já foi? Aquele... Aquela atração que... Ali, ó. É aquele ali, não é? Aquele colorido ali? Ali? Você fica num carrinho e tem dois elásticos. Aí o cara grita lá. Aí é atirado pra cima. Tem um vídeo da Sasha e da Bruna Marquezine, acho que ia estar com ela. Nossa senhora, é muito engraçado. É com a Bruna Marquezine? É com a Sasha e mais alguém, mas acho que é com a Bruna Marquezine. Eu dou tanta risada, tanta risada. Vocês já viram esse vídeo? Nossa, Sasha. Aldrin, em Orlando tem aqueles lugares pra dar uma voltinha em carro exótico, como em Miami? Com certeza. Tem, com certeza tem. Mas tem tanque. É, você anda de tanque. Tanque de guerra. Ó aqui o Old Town, ó. Opa. A gente nunca foi, gente. Old Town é como se... É um complexo de lojas e restaurantes e tem sempre muitas exposições aqui de carros. E aí é legal entrar no site pra dar uma olhada no dia que você vem o que que tem disponível de exposição. Hoje a gente viu que tem carros internacionais. Tem carro... Também tem dia aqui que tem carros antigos. Agora, vocês estão olhando esse Old Town aqui? Aqui a entrada. Ó o Celebration, onde é? Aqui. Olha aqui. Do ladinho, gente. Olha aqui. Você vai a pé, sai aqui. Depois do seu quarto for aqui, né? Porque a gente ficou num quarto mais pra dentro lá. Enorme. Mais de 800 quartos o Celebration tem. Oi, Isabela. A gente tava lá no Walmart. Acho que... Não sei se você chegou a ver. A gente tava comprando café da manhã pra fazer no hotel. Na cozinha do hotel. Primeira vez que a gente vai fazer isso. É a primeira hotel que a gente fica com cozinha, né? É. A gente sempre vem pra cá e a gente testa coisas novas. Aquele que uma galera desmaia. Esse mesmo, Rafael. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Slingshot. É isso aí mesmo, ó. Vai até lá no alto, ó. Onde que é o estacionamento? Acho que é lindo. Amor, segue as pessoas. Vamos copiar as pessoas. Ó, tá escrito ali, ó. Guest entrance. Ali, ó. A de aqui, a direita e ali não pode. Olha, que bacanudo. Esperamos que não tenha músicas. Ontem eu tive que silenciar uma parte da live. Tive que cortar. Por causa da música. Recomprou café no Walmart? Esqueceu do café, hein? Esqueci. Eu tenho que pedir lá porque eu acho que eles dão. Ah, eles dão? Será? Hotel dão. Ó o Nathan's. Ó o Nathan's. Ó. Que bacana. E aí? Ah, tem ali estacionamento, amor. Acho que o moço da frente tá perdido que nem a gente. Ele tá no carrão ali. Acho que pode ser da apresentação. Ah, é. Pode ser. Olha, a rodona. Vão atravessar, será? Um pneu dele é o preço do meu carrinho. Eles vão atravessar? Acho que vão. Vão atravessar? Não, não vão. Obrigada, gente. Aqui sempre tem prioridade pra pedestre, viu? Quando você pisa na calçada os carros já param pra você atravessar. Sempre, né, amor? Aldrin, qual o preço médio da diária? No Celebration tem cozinha? Manda beijo pro Pedrinho. Ele tem oito anos e assiste comigo você toda noite. Ai, Pedrinho. Boa noite. Um beijão pra você, Pedrinho. Fico muito feliz que você assiste as minhas lives. Esse hotel tem sim. Vou falar, assim, o preço nosso aqui, dessa época, né? Porque, assim, o preço nosso, como se o hotel fosse meu, né? O preço que a gente paga. Porque, assim, cada época do ano é um preço diferente, né? Dependendo da época que você vem. Se você cotar pelo site, cotasse hoje. Hoje você ia pagar 150 dólares a diária. Se você comprar, se você fechasse no WhatsApp com eles, você paga 85. Então, é bem mais barato pra brasileiros, gente. Eles fazem isso já de propósito. E sabe o que que é muito legal? A gente chegou lá e já falou assim, Oh, e aí, mano? Beleza? Tipo, não, mano, né? Mas e aí? Tudo bem? Boa tarde. Já em português. A gente chega atendido em português. A galera lá da limpeza fala em português com a gente. Já sei. Eu faço amizade. Você vai parar no hotel. Com certeza. E aí a gente atravessa a pé aqui, hein? Opa. Sumiu aí, gente? Desculpa aí. Entrou no Wi-Fi automático do hotel. Vamos ver. Olha a vaguinha ali, amor. Acho que tem uma vaguinha aqui atrás. Aqui. Tá escrito o quê? Hotel only. Ah, eles colocam? Colocam pra ninguém achar que... Pra ninguém parar aqui, né? Que não é do hotel. Tá certo. Aqui é o estacionamento é livre. Eu tava falando da diária, né? 85 dólares se fechar pelo WhatsApp. Gente, fechem pelo WhatsApp. Porque compensa muito. A gente tem um cartãozinho, né, amor? Deixa eu mostrar pra eles. Cadê? Aqui, ó. A gente tem um cartãozinho que a gente precisa deixar no carro pra provar que a gente tá aqui no hotel. E a gente deixa esse cartão aqui. No vidro. Aí, ó. É só por aí. No vidro. Eita, tudo certo. Vou pegar a blusa. Tá frio, amor? Hoje não fez tanto frio, viu, gente? Deixa eu ver se tá frio. Pera aí. Vamos sair do carro. Só vocês mesmo, viu? Só vocês mesmo pra essas loucuras. Começar no Walmart. E pegar o carro. Não, tô bem assim de manga comprida. É? Você vai pegar a blusa? Acho que não peguei a blusa. A blusa tá no banco, meu amor. Sua blusa tá no banco. Pegou sim. Tá sim. Você acha que eu deixei ele sair sem blusa, gente? Eu não. Mas a gente pega a blusa. Peguei blusa também. Ana, esse desconto é direto com o Celebration. É só você fechar pelo WhatsApp com eles. Eu não sei. Talvez o tio Orlando tenha algum desconto extra. Se você usar meu cupom, tem. Por exemplo, você fala com ele e lá fala tio Orlando, quanto tá diária? Vai, tá... Vamos supor que tá menos de 85. E 85, gente, esse preço é pra hoje. Hoje. 25 de fevereiro. Que é a época que a gente tá, tá bom? Pode ser que quando você venha, seja menos. Pode ser que quando você venha, seja mais. Aqui não passa, amorzinho. Ela tem uma grade. Entendeu? Então, você precisa cotar. Aí você cota com o tio Orlando. Cota no WhatsApp com o Celebration. E aí, vê com o tio Orlando quanto que fica se aplicar meu cupom. Porque daí se ficar mais barato, compensa você fechar com o tio Orlando. Senão, você fecha direto com o WhatsApp do Celebration, né? Onde compensar pra você. Não fechem pelo site. Pelo site, pelo que eu entendi, ali com o pessoal da recepção, é tipo um... Pra americano. Então, é mais caro. Tem até taxa de resort. O WhatsApp, você... Tem... É, exatamente. Pra gente brasileiro, eles isentam a taxa de resort se fechar pelo WhatsApp. Então, não. Ninguém quer pagar a taxa de resort. Que isso? Não é isso? Não paga estacionamento, viu? Nesse hotel. Mas, ó, eu vou fazer um vídeo desse hotel. Sou exclusivo pra esse hotel. Vou fazer um vídeo exclusivo pra todo hotel, né? Que a gente vem, eu faço um vídeo exclusivo. Eu filmo o hotel inteiro, eu dou minhas considerações, eu conto aí os valores. Eu falo tudo, né? Todo hotel. E esse hotel Celebration, eu vou postar logo. Eu vou postar logo os vídeos dos hotéis que eu sei que vocês querem essa informação antes dos vlogs. Gente, deixem o like. Obrigada. A linha lembrou. Deixem o like. Compartilhem com a família, compartilhem com os amigos pra eles passearem aqui junto com a gente. Se vocês curtem a live e os vídeos, deixem um comentário. Quando vocês interagem aqui comigo, o YouTube entende que esse canal é relevante. E ele começa a entregar pra mais pessoas. A gente tá perdido. Não sabemos por onde começamos. O spot é o parque de diversões. Ah, legal. Então, aqui é um complexo de lojas e restaurantes e também tem um parque de diversões com algumas atrações. E a gente... Vamos explorar. Vamos explorar. A gente vai conhecer juntos. Nós nunca viemos. O spot é o pano. São 236 pessoas na live agora. Será que a gente tem 236 likes? Temos quantos likes? Boa noite, Adriane e Renato. O Edson falou. Boa noite, Edson. Boa noite. Você está no celebrejo? Curioso pra saber dele. Estamos? A média ainda de era tá saindo com a tensa e quanto, o Rê, que a gente falou? 85 dólares. 85 dólares hoje. Se fechar pelo WhatsApp, se fechasse pelo site, era 150 dólares, gente. É muita diferença. Deixa eu abrir a câmera aqui pra vocês saberem se a imagem é melhor. ver se tá bom assim, aberto. O que que tem ali? É um bingo? Não sei. O que é aquilo ali, gente? Olha lá, ó. A Isabela conseguiu 80 dólares na diária de maio. Tá vendo? Então, o valor varia mesmo. O hotel tá full. Tá completamente cheio hoje. Não tem nenhum quarto, gente, disponível. Acreditem, se quiser. Pra hoje, né? A Amanda tá vendo a live e os stories ao mesmo tempo. Nos stories eu posto o meu dia todo, gente. Cada passo que eu dou pelo dia. Como minha garganta tá doendo hoje, eu nem sei se será se o vlog. O vlog ficou bom, né? Eu sempre priorizo o YouTube, né? O quê? Nossa, coisa antiga. Olha. Ah, essas fotos eu tô com um pouco assustada. Ah, não. Isso aí você põe uma fantasia e tira uma foto, eu acho. Mas não. É cheio de arma. De arma? Onde tem arma, amor? Um monte de arma aqui. Meu Deus. Fota aqui embaixo. Ah, mas deve ser de mentira, né? É. Aqui pode, né? Usar arma. Na Flórida pode. Eu sou contra isso, gente. Não gosto, não. Foi um esporte. Foi um esporte o nome do parque. Tem uma barraquinha que vende bebidas. Você não vai dirigir? Hoje você pode tomar uma. Dois bebidas. E, ó, tô achando que esse superchat que a gente recebeu vai pra cervejinha do Rê. Não vai pra esmores nenhum. Ó, o Jorge tá comendo pizza e vendo a live. Que legal. Ó os carros. Olha só. Gente, vi essa coisa. Eles param aqui. Nós vimos um... Nós vimos um vídeo que tinha... Aqui hoje é carro importado, né? Hoje é carro importado. Não é carro antigo, né? É, nós vimos uns vídeos que tinham carros antigos. Bem legais, assim. Mas não é hoje. Vamos ver. Cadê os lanches? Vamos comer, não? Vamos. A gente vai comer aqui com vocês. Se quiser. Tá bom, meu amor. Tá bom, meu amor. Tá bom, meu amor. Não tô mais eu como. Ele falou. Ó, ele falou Santiago Dini. Ah, é, gente. Celebration deu pra gente o cupom de pretzel grátis aqui no Old Town. É, com certeza. Ele deve mandar pra todos os hóspedes. É, vocês estão me ouvindo, gente? Eu tá barulhando. Quer que eu saia daqui? Vem, gente, perca aí. Mas vamos comer lejos. Vem, vamos ver. Vem, aonde? Ainda bem que eu não vi. Morro de medo. A montanha russa. Tem coragem, hein? Eu não tenho coragem. Olha que legal. Tá movimentado. Tá muito alto. Ah, você não disse que dá pra outro. Eu adoro o seu nome do canal. Sim, bota você. Ah, quem aí perguntou do valor calção do Celebration? Olha, kart. Kart, kart eu manjo, hein? Eu sou muito boa no kart. O Bruno não tá aí na live? O meu irmão adora. Ah, dá pra ouvir, dá pra ouvir. Beleza. Então, Viviane, a apresentação dos carros é assim. Hoje, pelo que eu entendi aqui, começou às quatro e vai acabar que horas? Nove da noite, rei. Os carros comportados. Até às nove, né? Só que tinha três carros ali. Cadê os carros? A galera vem por livre e espontânea vontade, pelo que eu entendi. Você fica dois minutos pendurado, você ganha 200 dólares. Dois minutos pendurado, ganha 200 dólares. Você consegue ficar? Dois minutos é muita coisa. 2,17. Consegue, rei. Você não consegue ficar? Hang for two minutes. Dois minutos e quinze, tá vendo ali? Mas já acho que alguém ganhou e conseguiu 2,17. Olha lá, ó. É difícil, hein? É difícil? Muito difícil. Quer tentar? Aí, custa uns 15 quilos acima do peso. Aí, come pouco aqui em Orlando, né, amor? Ah, mas tem outras atrações pra gente fazer ali. Vamos lá ver. Ó, tô gostando mais disso do que dos carros. É divertido, né? Rê, vai no estilingue ou no que tem ao lado. Ih, qual é? Ela aí não vai. Estilingue, acho que é... É para poucos. É para o super... É para os super... Super corajosos. Super corajosos. Dóris. Aldrin, você tinha que comprar um daqueles microfones de lapela. Eu tenho e eu esqueço toda vez, Dóris. Você acredita? Eu esqueço de trazer. Pelo amor de Deus, é um absurdo. Eu tô com fone. Eu tô com fone do celular. Pra ajudar. Pena que vocês não conseguem falar comigo pela live. E ajudaram a preservar um pouco sua garganta. Acho o Airpods não ajuda muito. É verdade isso. Eu preciso lembrar. Eu esqueço muito. Sou esquecidinha. Capelete, montanha-russa eu vou, mas quase morri no Hollywood Tower na França. Nossa, a gente foi nesse aí, viu? Meu Deus do céu. Eu adoro. É, a torre é a torre do Hollywood Studios. Eu gosto, eu amo essa atração. Não acredito? Eu tenho medo de tudo. Eu amo essa atração. Em maio estarei aí para enfrentar esse trauma de novo na de Orlando. A gente vai nessa torre na quinta-feira, se Deus quiser. Estaremos no Hollywood Studios. Amanhã nós vamos para o Magic Kingdom. E amanhã a gente está muito chique. A gente vai ter guiamento pela primeira vez. A gente vai ter o guiamento pelo pessoal do Histórias de Orlando. Eles têm uma agência. E eles fazem guiamento, agendamento. A gente vai comprar o Disney Plus para os quatro parques esse ano. A gente decidiu. É o quê? Hã? É New Kingdom? É, sim. É, amor. Eu não vou ficar 75 minutos na fila do avatar lá do outro marco. A gente combinou que a gente vai comprar o Disney Plus para os quatro parques. Nem vem descombinando nada, não. Porque eu estou ligada. E... Para testar mesmo. Eu quero testar. Eu quero testar tudo. Olha o brinquedo para mim. Olha lá, capelete. Para nós, olha. Cadê o capelete? Está indo? Capelete. Olha o nosso brinquedo aqui, olha. Essa torre aqui a gente tem coragem. Vamos? Marcele, eu vou testar o guiamento para ver se vai ser bacanudo. Sendo bacanudo, eu passo todas as informações. Vocês sabem que eu só passo as informações depois que eu testo, né? Aí, assim que eu testar, eu vou passar tudo. O valor do guiamento, como que foi, vou passar para vocês o feedback do serviço. Pode deixar, tá? Amanhã mesmo vocês já vão estar sabendo de tudo. Vai ter live lá no Magic Kingdom, hein? Quem aí vai conseguir acompanhar a live do Magic Kingdom? Vai ter live de... Se Deus quiser, não vai chover igual foi no Epcot? Show de fogos. Se a live vai ser durante o show de fogos, vamos ver como vai ser. Se der. É porque no show de fogos entra Deus e todas as outras pessoas em live. A internet fica ruim. Olha isso, gente. Quem tem coragem disso aqui? Jesus amado. Eu não... Olha isso, Rê. Olha, gente. Tá de ponta cabeça. O que é isso? Não, eu não tenho coragem. É, eu não tenho coragem, não. Capelete falou que ele vai naquela outra, lá de mãos para cima ainda. Nem nessa eu tenho coragem de mãos para cima, Capelete. Ai, meu Deus, viu? Esse kart é muito maneiro. A Lilian falou, Rê. Fiquei tonta só de olhar e eu também. Ah, esse aqui eu vou também. Ah, não sei. Não vou ver. Depende. Depende do que acontecer. É. Se ele subir e ficar loucão assim, ele tem coragem. Olha aquela montanha-russa ali. Parece um carrinho redondo. Cada vez de ursinho a gente já... Ah, os preços, Rê. Ah, olha. Você compra um fan pass. Vamos aproximar ali para você. Os preços. R$35. Ui. Ali, vamos tampar assim para a moça não aparecer. Sim, eu dei R$35. Você comprar um dinto, mas você pode fazer tudo? Sim. Aqui, Rê. R$12 cada um é o quê, será? R$12. R$12. Ela está dando tchau ali, ó. R$12. Cada atração é R$12, é R$7 ou R$12? Ah, cada uma, cada atração. Se você quiser comprar tudo, é R$70. Ah, tá. Se você quiser... Ah, você precisa ir livre. Pelo menos uma vez cada um. Aqui tem esse outro tão pequeno que eu não estou enxergando. Limited rides and Couch. Quanto? R$70. R$70, gente. Para você ir ilimitado nas atrações. Se você quiser comprar só algumas, ó. R$12 ou R$7. Depende da atração que você quer ir. Se você quiser comprar, é com os três quartos. Neles, que é Orlando, Cuscininho e Atlântico. Ah, tem Orlando. Ah, em Orlando é aquele do lado do Hotel da Universal. Ah, entenderam? Vocês estão me ouvindo? É. Ah, é. É um preço bem, né? É um pressão. Ah, tá aqui na nossa cara. Peraí, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Skycoaster é R$40. Skycoaster é o qual? É aquele que você vai voando? Ah, olha aqui, gente. Skycoaster. Não é esse? Não? Só louco. É loucura. Beleza, vamos continuar, então. Paga resort no Pri, no Celebration? Não, não tem taxa de resort. E se fechar pelo WhatsApp, eles me explicaram que se fechar pelo WhatsApp e não tem taxa de resort, eles isentam. Não paguei. Isentam. Mas é certo. Ah, Luiz Carlos tá com ansiedade a mil pra entrevista no consulado. Luiz, se eu puder aqui te deixar um conselho, responda o mínimo necessário. Ele vai te perguntar pra quê? Se ele se perguntar, né? Porque às vezes nem pergunta muita coisa. Ele vai te fazer a pergunta e responde exatamente o que ele tá te perguntando. Exatamente. Sem mais nem menos. Não precisa ser muito gentil, muito simpático. Tipo assim, oi, tudo bem? Ah, gostaria de ir pra Orlando porque vou passar as férias com a minha família. Não, você manda assim, turismo. Sabe aquilo? Tipo, simples, simples e objetivo. Esse é o meu maior conselho aí pra entrevista de visto americano. Gerson vai tá aqui em maio, se Deus quiser. E ele quer, Gerson. Amém. 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 Amanhã, meio-dia, você vai me contar, hein, Luiz? Pelo amor de Deus, que eu vou querer saber também. A gente vai em alguma atração? A gente podia ganhar, você podia ganhar um bichinho de pelúcia pra mim, né? Acho justíssimo. Óbvio. Eu acho. Quer comprar lá o ticket? Acho que a gente já tá aqui. Mas a gente nem sabe o nome da atração, né? Como que compra o ticket? Tem que descobrir o nome da atração? Acho que é isso. O pelú que tava ali, né? Tem atração de 7 dólares, de 12. Juliana, oi, adorei ficar no Celebration. Muita saudade de estar aí. Nossa, ó, a gente chegou hoje aqui. Fizemos o check-in às 4h30, mais ou menos, né? Quase 5. Deixamos as coisas. Eu gravei pra vocês o tour do quarto. Tá lá nos stories. Pra quem quiser assistir. Mostrei o quarto que a gente tá. Parece que é maior que o meu apartamento. Brincadeira. Eu fico exagerando, né? Mas é bem grandão, assim, de verdade, né? Em comparação com os quartos que a gente vê por aí. É muito grande mesmo. Tem uma sala. E ele tem a vista pra piscina. Bem bonitão. Gostei. Gostei. Eu gostei bastante do quarto. Vamos ver a estadia, né? Nós vamos ficar 5 noites nesse hotel. Depois a gente vai lá pro da Universal de novo. A gente quer conhecer o quarto do Surfside. Aquele hotel que a gente tava, o Dockside da Universal, Ele é de um lado e aí atravessa a rua tem o Surfside. E a gente vai voltar nele de novo. Dessa vez a gente priorizou o Celebration e a Universal. Da próxima, se Deus quiser, a gente vai conseguir ficar no hotel da Disney. Quem sabe a Disney não nos nota, né? Gerson, Deus abençoe vocês. Amém, Gerson. Amém a todos nós. Audi, vê o preço da Sling Shot, por favorzinho. 40 dólares. 40 dólares. Natália? Nossa, que caro, né? É caro? É que eu tomo um de vaca. Eu tô achando... Tudo eu tô achando caro. Olha que bonita a vista daqui. Não é o preço dele? Que isso, rei? Meu Deus. 40 dólares é esse aqui, ó. Não, gente. A gente tá falando errado. 40 dólares é esse aqui. Ah, do outro lado da rua. Vamos. É assim. Nossa, eu quero ver esse aqui, ó. Peraí. Peraí que a gente vai lá ver pra você, tá? O preço. Olha isso, gente. Meu Deus. Gente. O que é isso? Nossa, você é louca. Que loucura. Que liga. Que liga. Ó, a Carol falou assim, rei, que o Surfside é menor, mas é muito bom. Recomendo de olhos fechados. Eu recomendo o Dockside também, viu? Carol, de olhos fechados. Voltaria pra esse hotel todas as vezes que viesse, se tivesse oportunidade. Nossa, é um baita hotel. Gostei muito do clima e da galera, assim, que frequenta. Tipo, todo mundo família, sabe? Eu gosto muito de lugar assim. Que é todo família, é uma galera feliz, vestida de velho foda, entendeu? Todo mundo amante de parques da Universal. Nossa, eu amei. Vamos, amor. Vamos. Vamos ver o que é ali, né? É lá pra direita. A gente vai lá no Slingshot, lá, ver o preço. Podia ter alguém se estilingando, né? Pra gente ver. Ó, cuidado aqui, amorzinho. Ela vai tropeçar. Capelete vai ficar no All Star Movies e no Rosenin. O Rosenin da onde, Capelete? Tem uns 20 em Rosenin. É do número 7600. Se for esse, do lado do McDonald's, foi o que a gente já ficou. Muito bom. A gente gostou muito quando a gente ficou lá. Vamos pra lá, Edilson. Pra onde? Pro Slingshot? Tamo indo. Tá quantos graus aí agora? Quantos graus, amor? Não tá tão frio hoje. Eu tô com 17? 17 graus. Eu tô com camisa, ó. Camisa sem jaqueta, tá bom. Pra mim tá confortável. Eu gosto de frio, né? Ali também. A gente gosta de dividir nossa estadia pra trazer essas opções em vídeo. Por isso que a gente troca de hotel. Ó, Márcio. Estaremos aí dia 10 de setembro. Família Conte. Tá chegando. 10 de setembro. Setembro é o mês do meu aniversário e do Memento Han. Muito obrigada pelo superchat, Márcio. Fortalece muito o canal. Nossa, muito obrigada. Setembro. Setembro é um mês bom. Tem uma lotação menor. Eu costumo dizer que o mês que... O mês bom pra vir pra Orlando é o mês que você pode vir. Esse é o melhor mês que tem pra vir pra Orlando. O mês que você pode. De resto, gente, a gente se adapta. Sabe? Nós brasileiros, nós somos um povo muito... Resiliente. Então a gente se adapta a todas as situações. Não é isso? Ó lá ele lá, ó. Tem alguém se estilingando? Tem uma galera lá, hein? É. A Natália vai ficar no Monreal em abril já com o café da manhã também. Caramba, Monreal arrasando com os brasileiros. Deve ter atendimento em português lá, né? Quando é assim. Tem. É, quando é assim sempre tem. Já comeram no Amor aos Pedaços? Will, a gente já comeu no Brasil. Aqui não. É bom? Você indica? Amor em pedaços, não é? Amor em pedaços. A gente tava lá hoje. Amor em pedaços não é o que tem no Brasil? No Brasil é aos pedaços. Ah, gente. É Amor aos Pedaços no Brasil. Que louca. Olha. Olha o print da live. Olha a capa da live. Vamos. Amor, tira uma fotinho pra gente. Amor, eu vou colocar na capa da live. Tira aqui eu com a roda gigante. Com a turma. Ó. Vou virar aqui pra vocês verem a foto. Mais pra cá? Tá bom aqui? Aê. Foto da live. Olha lá. Mostra aqui, amor. A capa da live. Participação especial dos Cherries. Gostou isso aqui, né? O Edson falou assim. Eu ouvi falar que o Renato vai no estilingue. Amém? Olá, olá, olá. Olá, gente. Jesus. Ó, o celular nem... Oi. Olha o meu amigo aqui, ó. Olha. Tem isso aqui também, ó. Que que é isso? Meu Deus, o celular ficou louco. Que que é isso? São duas Rê. O brinquedo chama Vô-Mitron. O brinquedo chama Vô-Mitron. O brinquedo chama Vô-Mitron. Vô-Mitron, não é Vô-Mitron. Meu Deus. Gente, ele vira de ponta cabeça lá, ó. Olha lá. Que isso? Quem tem coragem? Eu quero saber quem tem coragem no chat. Meu Deus. Não acredito no que eu tô vendo. Muito bom. Misericórdia. Eu não teria coragem, não. Carol, eu não vou nem ali na Disney. Quem diga o lugar desse aqui. Mas não vou mesmo. É, ó. 55 dólares. Olha ali o price. Ó, gente. Fala pra mim, amor. Vou aproximar eles aqui. 55 dólares você ganha uma camiseta. Ah, ride, né? Você vai no brinquedo, uma camiseta e o vídeo. Ah, não. Esse é o pacotão. Esse é um pacote. Morro. 30 dólares é só o ride. É, o pacote 2 é o quê? Peraí que eu não quero fumar a cara das pessoas. Eu vi que o menino tava bem aqui, coitado. Opa. 30 dólares é só pra brincar. 30 dólares. Vamos lá. Então o brinquedo é 30 dólares. Se você quiser fechar o pacote, uma vez que você vai, você ganha uma camiseta e o vídeo. Você tem que comprar o vídeo, não é possível. 55. E o outro pacote é você vai duas vezes, duas camisetas e um vídeo. É isso. Isso é louco. Vai mais gente? Ela vai, a menina? Hã? Vamos ver ela. O vomitron. Meu Deus, o vomitron vai de costas. Olha isso, gente. Olha isso, gente. O que é isso, gente? Isso é louco. A Laís assiste a live na televisão e no celular pra garantir dois likes. Que legal, Laís. Muito obrigada pelo like. Gente, vamos deixar like igual a Laís. Fortalecer a live. Sair de lá direto pro hospital. Olha a galera aqui, ó. Será que eles estão olhando como foi? Ah, eles estão se olhando já no vídeo, Rê. Você vai, amor? Quer que eu pague pra você? Você não tem coragem mesmo? Eu também não tenho, amor. Eu acho que eu ia ficar com medo se você fosse nesse brinquedo. Eu acho que eu não ia querer que você fosse. Olha o vídeo ali, ó. Vamos ver o vídeo ali, ó. Olha as crianças, Rê, que vai. Olha as crianças que vai, gente. Will, eu não consigo. Sério, eu acho que eu tenho um smile. Acho que eu tenho um smile. Olha aqui, ó. Como que ele é. Ah, não. A música não, hein? O mundo tá no pod. Olha isso, gente. Meu Deus. Céu. O Flávio disse que ele tem coragem. Ele já foi no Sling Shot em 2021, Rê. Vamos comprar uma bebidinha, uma comidinha? Vamos jantar, gente? Boa noite. Boa noite, Priscila e Rogério. Vamos fugir dessa música, Priscila e Rogério. Pelo amor de Deus. Não tem que cortar esses pedaços que tem músicas que pegam nos direitos autorais. Eu não gosto de cortar a live. É tão legal, né? Pra todo mundo assistir. Tem muita gente que assiste depois, não consegue acompanhar, né? Não chegou do trabalho ainda. E a Roda Gigante. Quando a gente vai no Icon Park, na Roda Gigante, ver o parque da Universo lá do alto. A mesma altura. A gente vai na quarta, tá? Você quer ir no Nathan's comer hot dog? Você quer hot dog? Sim. Vamos. Gente, esse hot dog Nathan's, ele é lá de Nova York. Tem um concurso de quem come mais hot dog lá em Nova York. Bem divertido, né, amor? Nossa, é super divertido. Como chama aquele cara que ganha sempre? Ah, o Corbucci. Quem aí assiste o Corbucci, que é o youtuber brasileiro que come muito? A gente, ele foi, né, convidado pra ir. Ele não conseguiu ir, não foi? Ele foi convidado pra ir nesse concurso, um brasileiro. Gente, ele come loucamente. É assustador, assim. E a gente gosta de assistir, acompanhar o Corbucci. O americano é o Jason Statham. O João... Jason Statham? O João pergunta se aqui é o Icon Park. Não, João, aqui é o Old Town. Old Town. Ah, é um ator? Ah, é um ator? Você tá me enganando. Eu acredito. Você me fala, eu acredito. Aqui, Old Town. Aqui é um lugar que eles falam que é mais estilo anos 60. Tem sempre os desfiles de carro. Eu queria ver os carros antigos. Cadê os carros importados? Tem três lá na frente só. Gente, não tem um carro bacana pra gente ver? Eu vim com a maior expectativa. Vocês vieram? Vocês estão muito com expectativa também? Você come um dogão? Como? Chili Cheese Dog? Ah, eu vou pegar um sujo. Simples? Eu não vou levar a serviço. Simples? Que absurdo. Ó, o Sunday vai até as nove da noite. Tá chegando os carros ali, ó. Tá chegando o carro? Deixa eu ver os roncos de motor. Será que a gente vai lá ver? Estamos aqui já, né? Vamos comer, gente? Vamos comer, gente? Vamos ver o que a gente vai comer. Ó, dois... Ó, amor, tem uns dois hot dogs ali, ó. Que é o hot doguinho, ó. Tem alguém que já pediu pra gente ver, não? É o hot dog... É o cheiro. O cheiro muito típico, gente. Esse cheiro me lembra Nova York. Sabe onde tem esse hot dog? No Magic Kingdom. A Flavinha mandou um superchat para ajudar na cerveja do Stephen, amor. Muito obrigada, Flavinha. Vamos comprar essa cerveja, com certeza. Vamos comprar o hot dog. E vamos... Não tem cerveja. Não tem cerveja? Não. Eu vou pegar lá fora. Isso, a gente pega lá fora. O que você vai pedir aqui, amor? Eu vou querer... Um chili cheese dog. Você vai pegar um chili cheese dog? Isso. Eu vou pegar um chili... Ah, eu vou pegar o nosso. É, pega o chili cheese dog. Chili cheese dog, gente, é um chili. É um... Sabe aquele chili de mexicano? Tá lá no hot dog, no pão. E também eles colocam queijo em cima. No Magic Kingdom tem exatamente esse restaurante. Só que ele não chama Nathan's. Ele chama... Ixi, agora eu esqueci. É aquele do lado na... Eu mostro amanhã. Eu mostro amanhã. Não sei se eu tô lembrando. Vou lembrar. Até o final da live, vamos ver se eu lembro o nome. Essa hora é da noite, gente. Eu chego, eu já não lembro mais as coisas. Quando eu fico cansada, eu não sei o que acontece. Eu quero uma coca, Rê. Não, eu quero uma coca. Coca zero. Steven contra-ataca. Olha, os parques são mais cheios no mês de abril. Estamos indo aí dia 6 do 5. 6 do 5 é maio, hein? Maio? Ó, eu vim em maio. Abriu é um mês que tem em tese... Em tese... Olha, gente. Na realidade, a lotação é um negócio que não é mais igual, sabe? Era... Antes era certinho a lotação. Hoje é tudo cheio. E aí tem os meses mais cheios. Então, o mês de abril, o mês de maio são cheios. E não são mais cheios, entendeu? A gente veio já em maio e a gente já veio em junho. São meses bons, mas são meses quentes. Já é quente. A gente chegou a pegar 40 graus. Amor, acho que é melhor a gente comer lá fora, não? Pra eu ficar fazendo live? Pra esperar. Pra esperar? Tá bom. Vou sentar aqui um pouquinho pra esperar. Vou tomar um golinho da coca, gente. Então, tem os meses cheios e os meses muito cheios. Meses... Ó, deixa eu mostrar a continha pra vocês ao vivo, amarvada. Ó, a gente pediu dois chili cheese dogs. Foi R$8,99. E aí o hot dog. E aí acrescenta o chili e o cheese. R$0,49 cada um. Ah, tudo deu... R$4,50 cada um. Tudo? Os chili cheese dogs... R$4,50? Cada um. R$4,50 cada um. R$4,50 cada um. R$4,50. Os dois hot dogs mais a coca, zero? R$14,98, ó. R$14,98. R$4,98. Então. Arieta falou... Minhas mensagens no Insta não entram pra você, eu acho. Deve estar em solicitações. Aí depois eu vejo lá, Arieta. Tô com muita mensagem lá. Quando a gente... Quando eu viajo, é difícil eu dar conta de responder. Eu não dou, não. Eu não dou conta nem quando eu não tô viajando. Graças a Deus tem muita mensagem, mas eu não vi. Tem muita mensagem lá na fila. Eu sei que pastinha que você tá falando. Esses dias eu descobri uma terceira pasta. Tem a pasta da galera, que a gente já conversa. Tem a pasta, que é a primeira mensagem que me manda. E tem uma terceira pasta dentro dessa pasta. Tinha um monte de mensagem lá que eu nunca tinha visto. Nem sabia que tinha uma terceira pasta. Mas então, voltando a falar da lotação dos parques. Todos os meses são cheios. Todos. Agora tem os meses mais cheios. Cheios e mais cheios. Maio e abril são meses bons lá de lotação. Meses mais tranquilos. Mas, depende assim, o que acontece. Vamos supor, fevereiro é um mês que deveria ser não tão cheio. Só que aí tem corrida da Disney. Aí eles anteciparam um pouquinho do Spring Break, que é março. Aí acontece um seriado. Quando você vem perto de feriado, é lotado. É muito cheio. Feriado você tem que fugir de parque. Então, tudo depende exatamente assim da época, né? Que você tem esses fatores extras. E mês de abril é bom. Mês de abril e maio são meses bons de lotação. Mas já é quente. Abril é quente. Mas maio já tá... A gente pegou 40 graus em maio no ano passado. Junho. Você sai do hotel, tá no ar-condicionado. Você sai do hotel, acabou. Você já começa a ficar melado, assim. A pele, o rosto, o cabelo. Não tem um cabelo que fica bonito. Eu prefiro viajar assim no frio. Mil vezes. Mas é isso eu, né? Olha lá, Steven. Aline, Audrey, você não ama mais os fãs do começo? Como não, mulher? Tá louca? Claro que amo. Gente, é uma irmandade aqui. Tá doida? Ainda mais você. Eu lembro de você. Tá comigo desde o começo do começo. Ó, eu vou virar vocês que a gente vai lá fora. Porque o Steven vai lá fora. Veja? E a gente vai lá fora. E aqui também não vou ficar berrando, né? Pra fazer live. Hot dog. Obrigado. Não, cara. Tem uma mesinha ali pra nós? Essa música aí, Maravicherry? Ai, Deus. Não tem o que fazer, né, gente? E aí, onde você vai pegar a cerveja? Ah, tem um botico? Beleza. Quem vai lá pegar a cerveja? Chiffin? Vai lá pegar a cerveja. Vamos sentar aqui. Vamos comer. Passar. Aí. Vou deixar vocês assim. Deu? Setembro é um mês bom. Também. Setembro é um mês bom, Edilson. Todos os meses tem seus prós e contras, sabe? Todos. Nenhum mês é perfeito, gente. Nenhum é. Por exemplo, setembro chove quase todo dia. E aí tem risco das atrações fecharem por uma boa parte do dia, né? As que estão fora. Outdoor. Tipo uma montanha russa, tudo. Mas por causa disso, os parques ficam menos cheios porque chove bastante, né? Eu acho que a gente não pegou guardanapo. Pegou, pegou, pegou. Vou esperar o Stephen pra... Olha, eles deram e entregaram assim, ó, num pacotinho, ó. De papel reciclado. Quanto custa a breja? Flavinha, depende do lugar. Tem lugar que custa 13 dólares um copo de cerveja. Tem lugar que custa 4, tem lugar que custa 6. Vamos ver quanto que o Stephen vai pagar. Não vai ser muito baratex porque aqui é turístico, né? Também prefiro ir no inverno. O calor aí é ingrato. Nossa, gente. Quando é calor, é um calor muito diferente. Eu acho que deve ser um calor parecido com o do Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro, quando eu fui, tava calor. E ele não é apeguento. Não fica apegando. Aquela maresia forte. Aqui é úmido. Eu não sei explicar. Acho que tem muito lago. E aí eu acho que essa água do lago deve evaporar. Não sei se eu tô falando besteira. Mas fica muito pequeno. Meu cabelo tá bonito agora. Vocês não têm bonito. Tá sujo, né? Vou lavar hoje. Mas ficava horroroso. Não ficava bom, não. Meu Deus do céu, era um horror. Eduardo. Eduardo mandou um superchat. Parabéns pela live. Vocês são sensacionais. Muito obrigada, Eduardo. Vai ajudar na cerveja do Stephen. O do Vinícius também mandou um superchat pra ajudar na cerveja. Checou? Ele foi lá buscar, Vinícius. Ele foi lá buscar. Muito obrigada. Muito obrigada. As meninas tão mandando superchat? Meninas que mandaram superchat? Pra mim é a Coca Zero, ó. Eu sou da Coca Zero. A Pri e o Rogério falaram. Agosto é muito quente também. É verdade. Sabe qual época? Eu adorei viajar em fevereiro. Tô adorando fevereiro. Tá muito frio esses dias da semana passada, essa semana, porque veio uma frente fria inesperada. Era pra estar uns 23 graus, senão 6, 7 graus. Agora tá 17, o Rê falou. Tá bom, 17 eu gosto. Eu tô com uma camisa de maga comprida? Tá bom pra mim. É que eu sou do frio, né? Eu sou do frio. Sou da... Que gosta de frio. Não gosto... Gosto de frio pro céu azul, igual faz aqui. Sabe? Aquele céu azul no sol. Ó, Chif, enquanto todo mundo quer saber, quanto você vai... Quanto você falou nessa cerveja? Ó, vou falar que teve mais um superchat do Eduardo que ajudou você a comprar cerveja, ó. Eu tenho uma... Tem uma laranja... É uma laranja Bahia? Eu sei que você for laranja Bahia, ó. É, é Blumun. Blumun? Que chique. Mas aí, o de shopping, né? Blumun é a única cerveja que eu gosto. Eu não gosto muito de cerveja, não. Quanto foi? Queremos saber. Praia. 6,70. 6,70. Até que não foi tão caro. Eu imaginei que fosse mais. Estava esperando mais. Estava esperando mais também. Estava aí em futuro, lá no barco do mundo. É, lá no... A Universal. É 13 dólares, né? 13 dólares. É que você tem que dar gorjeta. Você deu gorjeta pro moço? Eu dei gorjeta pra ela. Quando você compra uma cerveja, uma bebida alcoólica aqui, se costuma mandar dinheiro na mão da pessoa. Tipo uma cerve... Uma cerve... Sabe? Uma molhadinha. Ela fez assim, ó. Ela fez assim? Fiz assim. Ah, é. Ó, amor, vou virar pra você ou quer que eu vire só pra mim? Ah, você quer. Tá, sorte. Olha aí, ó. Unboxing do... Do hot dog. Nossa, o que que tá escrito aqui? Que bonito. Ih, amor. Meleca? Meleca. Tem álcool aqui, ó. No meu bolsinho de folha. Eu quero. Pega pra mim, por favor. The flavor of New York. New York. New York. Vamos abrir. Nossa. Da hora, hein? Ó, meu alquinho em gel. Eu ando com esses daqui, ó. Eu compro na Bath & Body Works. Tem no Deluxe. Não. Deluxe, né? Que a gente foi o primeiro. Tem no Deluxe. Essa loja também tem no shopping. Você compra cinco desses daqui e paga oito dólares. Eles não cobram imposto aqui nos Estados Unidos. Porque isso aqui é um item de higiene. Pra doenças, né? Se evitar. Então eles não cobram imposto. Eles entram nos itens essenciais. Itens essenciais. Eles não cobram imposto. Mara, né? Eu acho legal. Poderiam fazer o mesmo lá no Brasil, né, Bruce? Acho bacana. Renato. Melhor bater a mão do que dar um chiclete mascado como o Kevin fez no filme. Esqueceram de mim. Eu amo. Esqueceram de mim. Eu dei um dólar e pouco. Você deu um dólar e pouco? Ah, no hotel a gente também deixa gorjeta, viu? Quanto que a gente deixou no universo? Dois dólares por dia? Onze. Deu vinte e cinco dólares. De gorjeta. Isso. Por vinte e cinco dólares a gente deixou de gorjeta. A gente não sabe se é muito ou se é pouco. Só que a gente sempre deixa isso mais ou menos. Dois dólares por dia. Vamos experimentar? Nossa, amor. Que bonito. Vai, vai. Ó. Medida oficial deste canal. É a minha cabeça. Se ele ficar sem pé, eu só não deixo porque ele tem muito molhos, ó. Ó quantos molhos. É o chili aqui, ó. E os queijos. Queijos. É do tamanho da minha cabeça. Tô toda pelada. Me dá um guardanapo, né? Não, quem um guardanapo limpinho? É gostosa essa cerveja? É chopp de burro? Não, não queria. Muito obrigada. Você tem que fazer um brinde a eles. Vamos brindar e agradecer o superchat pela cerveja. Obrigada, gente. Ó, saúde pra vocês. Viu? Que Deus abençoe. A Ju falou assim. Ah, Adri, amo seus vídeos. Obrigada, Ju. Você é ótima nas explicações e tem muito carisma. O casal é fofo demais. Então, obrigada. Você viu que dogão é, Edson? Da hora, né? Eu adoro esses lanches, gente. Que podrão. Isso é um podrão gourmet, né? É um podrão em dólares, né? Nossa, é bem gostoso. A salsicha é uma linguiça defumada. Sabe o que parece? Aquela salsicha fininha da sadia. É da sadia, né? Da perjuvão. Salsicha fininha que tem no mercado. É igual a linha. Não é viena. É igual a fininha. Tá vendo ali, ó? Tá feliz pra comer pizza. Meu pai que gosta, né, pai? Do hot dog. Dessa salsicha aqui. Aquela salsicha normal lá. Não. Mas essa aqui ele gosta. Nossa, gente. Isso é minha barriga. Gente, vocês acham que eu como um monte, né? Eu sei o que vocês acham, mas eu não como nada. O Renato come o meu e o dele, coitado. Coitado nada, né? Graças a Deus. Você quer? Não. Tem que me ajudar. Não. Nossa, gente. Tô todo. Não é apimentado. Graças a Deus. As comidas, gente, são todas apimentadas. Tudo, né, Ren? Tudo, gente. É muito feio comer de boca aberta. Crianças que estão assistindo a live, viu? A mamãe enfina e eu tô estragando. É verdade. Cadê minha mãe e meu pai? Estão aí no chat? Cadê? Verdade, Will. Não é a salsicha Hans, a fininha? É Hans? É Hans, né? Acho que é isso mesmo. Eu não lembro a marca. É Hans Doner. É o quê? Hans Doner. Doner? É isso? Você tá me enganando de novo. Ele fica me zoando. E ele fica me zoando porque eu acredito em tudo. Hans Doner. Você acredita? Hans Doner é que eu que casou com a Globeleza. Globeleza? É. Hans Doner? É isso que eu tava falando. Olá, Aldrin. Sou sua fã. Adoro suas dicas de restaurante. Obrigada, Pri. Pri, hoje eu comi uma costelinha. Ó meu pai aí, papito. Tô com saudade. Tá com saudade de mim, pai? Você tá morrendo de saudade de mim? Eu tenho certeza que você tá com muita saudade de mim. Hoje eu comi, a gente foi no Longhorn. Pela primeira vez eu comi um prato diferente. A gente costuma ir nesses lugares, que a gente vai toda vez que viaja pra cá. Tem lugares que a gente vai com certeza. E a gente sempre pede exatamente o mesmo prato. Hoje eu fui ousada. Hoje eu falei pro Renato, estou ousada. Hoje eu vou pedir um novo prato. Pedir uma costela. Aí, você podia pedir meia costela ou uma costela inteira, o prato. A diferença era de 4 dólares, mais ou menos, né? 5 dólares. Era isso, né? Acho que era o preço pra meia costela inteira. 4 dólares. 4 dólares. A Renato falou assim, não, perde a costela inteira, porque daí eu como também, quero experimentar. Porque o Longhorn é um restaurante de carne, né? A costela daqui deve ser boa, né? Eu falei, é verdade, vamos pedir inteira. A gente chegou. Gente, sério. Acho que eram os 4 desse aqui, um do lado do outro. Imagina os 4. Não cabe nem no celular. Eu fiquei assim, ó. Eu comi 2, eu como 2 ossinhos. É o que eu como. E eu que levo a fama nesse canal de comelona. Aí a gente trouxe marmitinha. Já que o Celebration tem cozinha, a gente trouxe marmitinha. A gente vai ter esquentado e trazido aqui pra comer ano hoje e tal. Nossa, marmitinha. Ó o Vinícius. Hans Donner, marido da Valéria Valença da Globeleza. Você tá zoando também? Ó o Vinícius, velho, que tá zoando também. Mandou um monte de risada depois, ó. A Pri falou que eu fiz regime antes da viagem, que tá mais magra. Foi preparo antes da viagem. Na verdade, Pri, não é que eu fiz regime e emagreci pra viajar. Na verdade, meu peso normal é menos do que eu tô, inclusive. Eu tava acima do peso, aí eu fiz... Eu já tava acima do peso. A pandemia me deixou bem agitada. Aí eu fiquei acima do peso mesmo. E aí eu operei. Isso aí me deixou muito inchada. Eu fiz o vídeo, os vídeos do YouTube ano passado, 20 dias depois da cirurgia. A gente viajou 20 dias depois da cirurgia. Aí eu pedi autorização pro médico. O médico falou assim pra mim, olha, pode viajar, tá liberada, pode pegar avião. Mas nas atrações a gente não tem literatura. Então você vai ter que testar mesmo. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu não tava assim bem o tempo todo. E eu tava muito inchada, muito mesmo. Então aparecia, né, o peso, mas eu... Na verdade eu voltei, tô voltando ao meu normal. Graças a Deus. Mas eu emagreci muito. Muito mesmo. Eu fiz... Eu comecei a comer direito. Foi o que eu fiz. Não fiz nem exercício, acredita? Pra fazer exercício. Quando voltar, eu preciso fazer exercício. O Renato faz sortinho todo dia de academia. E eu... Pra fazer também. Laís Sanches mandou um superchat. Muito obrigada. Audrey, já assistimos vários outros canais voltados para Orlando. Mas você realmente tem um jeito único e muito especial de apresentar a cidade. Muito obrigada. Obrigada mesmo, de verdade. Laís Sanches. Laís, tá me ajudando a comprar uma coquinha zero e o meu hot dog. Muito obrigada. De verdade mesmo. Deus abençoe. Edson, Audrey, tô gostando dessa possibilidade de trazer as comidas que não conseguimos comer. Eu também. Porque assim... Dá dó, né? Eu morro de dó de sobrar comida. Eu fico desesperada. Eu renda bem. Então a gente entuxa, né, amor? Ó, vou comer aqui. A gente entuxa, entuxa até passar mal. É verdade. É muita comida que tem aqui. Os pratos são grandes. Mas a gente ainda sofre muito. Nossa, tá gostoso. Você vai te pegar alguém, amor? Caramba. Aldrinha, amei a dica do King Crabby. Joyce Crabby. Nossa. Rê, Joyce Crabby. A gente não foi esse ano. Fui com o Esteves, né? No Amigo. Tem um amigo meu. A gente tem uns amigos. Vários aqui, né? E a gente tá dando conta de ver todo mundo. A gente já foi... Ah, sabe onde a gente foi? Que eu não mostrei nos stories. Porque a gente tava com os nossos amigos. Na 14 Bis, na pizzaria. Vocês já ouviram falar? De brasileiro? A gente foi lá, gravei no vlog. Vai aparecer no vlog. Alguém tem o WhatsApp do Celebration? Tem aí o WhatsApp do Celebration? Ele falou que ia mandar um WhatsApp pra você. Ele falou que ia mandar mesmo. É que tô na live e eu não consigo ver. Não tem, né? Mas, ó. Eu vou deixar... Ah, tem o site que não tem, não? Site que não... Você consegue ver o site? Deve ter lá do site. Pera aí que a gente vai ver aqui. Menina, Lilian do céu. Desculpa fazer isso, mas... Tá bem gostoso mesmo. Só não consigo... Eu não queria comer o pão. Eu posso deixar o pão? É triste deixar o pão. Eu queria comer a salsicha só. E o chile. Que parte de baixo? Ah, a bandinha aqui, né? É muito pão, aí eu não aguento. Hum, mas deixa eu ver. Eu me melecando inteiro. Que esse corner? Esse, Rose? Esse aí? Que esse corner lá no Magic Kingdom? É essa, esse... Tio de Cheese Dog. Lá tem um que se chama Foot Longer. É desse tamanho só. É igualzinho isso aí, né? O Foot Longer é quatro desses. É o mesmo. É o mesmo. É exatamente o mesmo. Igualzinho o gosto. É muito bom. Primeira refeição que a gente fez no Magic Kingdom na vida foi nesse aí, não foi? É. A gente gosta muito lá no Magic Kingdom também de um mexicano. Tem arroz e feijão. Arroz e feijão, porco desfiado, uma salada. É gostoso. É caro comer em parto, gente, mas tá legal, né? Aldrin, já fez o encontrinho dos seguidores? Eu já, Pri. Fiz lá em São Paulo, na SH Acessórios. Eles cederam espaço. No dia que a gente inaugurou... Não, lançou. Ele lançou o nome. No dia que a gente lançou a coleção Believe, que eu fiz em parceria com a SH, com esses colares aqui do Mickey e da Minnie, desvergonha do Banhado a Ouro, tem os brincos, tem colar da Árvore da Vida, tem muitos legais. No dia que a gente fez o lançamento, eu fiz lá no espaço. Eu conheci um monte de vocês. Foi muito legal. Foram muitas de vocês lá. A gente passou o dia, Ju, eu fiquei o dia inteiro. Nem fiquei, tipo assim, duas, três horas. Fiquei o dia inteiro, o dia inteiro. Das 11 da manhã até as 7 da noite. Eu fiquei lá sem sair de lá. Sem almoçar, sem nada. A gente ficou lá, toda hora vinha alguém. A gente ficava batendo papo, foi muito legal. Ó, o Gerson mandou um superchat. Muito obrigada, Gerson. Muito obrigada. Aí, ó, um brinde ao Gerson. Muito obrigada, Deus abençoe. Capelete, está parecendo a minha cunhada. Pede um hot dog e fala sem salsicha. Por favor, um hot dog, um chili cheese dog sem o cheese e sem a salsicha. Só o pão com chili. O que mais aqui? Deixa eu ver. Qual a programação para amanhã? Não sei se já falou, eu perdi. Falei, Letícia. Amanhã eu vou para o Magic Kingdom. Amanhã eu estou muito... A gente está muito chique amanhã. Primeira vez que vai ter guiamento. Se bem que eu vou falar, viu? O pessoal do História de Orlando, eles são muito legais. Eu estava fazendo guiamento, eu, por minha conta, no Epcot. Eu gravei tudo isso no vlog para vocês. Também postei nos stories, né? Tanto que eu até me confundi lá com uma informação e acabei corrigindo depois. E... Do superchat. Do Gini Plus. E aí, eles até ajudaram a gente a marcar uma atração, Frozen, que estava esgotada. Eles ajudaram a gente a pedir... Eu falei lá nos stories, eles viram e são muito legais, gente. O pessoal do História de Orlando, eles são... É um podcast. Eu já fiz um... Já... Já deu mais de um ano, né? Que eu fui fazer o podcast lá. Faz muito tempo. Tem um episódio meu lá no canal, do História de Orlando. Um episódio meu que eu contei os perrengues que eu passei em 2022. Lá no canal deles. E eles têm uma agência que faz essa parte de guiamento, de agendamento, sabe? E aí, a gente gosta muito deles. Eles são muito boas pessoas, assim. Quando eles vieram pra São Paulo, o Ricardo, a Mari e o Rafa. Quando eles vieram pra São Paulo, a gente jantou juntos. A gente fez eles lá na Zona Norte, né? Eles só... Coitados. E eles vieram. Tá na maior boa vontade. A gente levou na minha pizzaria preferida. Tem uma pizzaria na Zona Norte. Pra mim, a melhor pizza do mundo. Nunca vai ter igual. E eu falei, não, vem aqui que essa pizza é da boa. Eles vieram, gente. A gente ficou um tempão lá batendo papo. Eles são muito gente boa. E eles têm esse serviço. Eu costumo dar prioridade pra quem é cherry. Por exemplo, tem, sei lá, tem orelhinha. Aí eu vou comprar de quem me segue. Ah, tem um serviço de carro. Eu vou fechar com quem me segue. Ah, tem um guiamento. Aí eu vou querer fechar com quem eu conheço. Sabe? Eu sou assim. Eu dou prioridade pra quem tá comigo. Eu acho isso certo. Nossa comunidade. Tem que fortalecer. Né? Não é isso? Amanhã tem tron. Ai, não sei. O re vai. Eu não sei se eu consigo ir do tron. Não sei se eu consigo ir. Magic Kingdom. É menos cheio de segunda-feira. É o melhor dia pra ir. Em tese. Vamos, amor. Ainda tá com frio. É que minha garganta tá doendo. Ele tá com medo que eu fique pior pra amanhã. Você tá toda encolhida. Eu tô encolhida, né? Acho que eu tô encolhida. É, tem que tomar banho quente. A gente tem que ainda... É... Pode comer, amor. Vocês viram? Não, mostra pra eles quanto que eu comi. É isso que eu como. Toda refeição é isso que eu como. Só pra não ficar com a fama de comilona. Eu como pouco, gente. As suas comidas que a gente compra, a gente divide ou recome tudo. Pra mostrar pra vocês isso. Pra dar opção pra vocês. Real, assim. Magic Kingdom é mais cheio de segunda-feira, então. Segunda-feira, em tese, é um dia melhor pra ir no Magic Kingdom. Porque as pessoas pensam que é mais cheio. Eu sempre... Eu tento sempre marcar de segunda-feira. Dessa vez a gente vai de segunda. Os ingressos que eu comprei foi com o tio Orlando. E eu comprei aquele combo que tava na promoção. A Disney tá fazendo umas promoções legais agora. Inclusive com o tio Orlando. Se eu não me engano, não sei se até hoje ou até amanhã. Tem uma promoção bacana aqui. Ganhar um gift card de 25 dólares pra comprar os ingressos. Ou 25 dólares. É bastante coisa, viu? Ainda tá, eu acho, viu, rei? Tu vai ver? A menina tu vai ver lá. Se tá... Gente, cupom de desconto. E promoção é o que mais a gente procura nessa vida. Pra ficar mais barata a viagem. São muita coisa pra comprar, né? A Kau falou assim pra eu ter coragem de ir na Tron. Porque ela é muito rápida. É verdade. Eu fui na Guardiões da Galáxia. É a minha preferida. Eu fui na Tron. Eu tava mais corajosa, né? Naquela viagem. Aconteceu tanta coisa. Eu fiquei mais corajosa. Vamos ver se amanhã vai tá cheio. É isso aí. A gente vai... É isso. É teste, gente. Não tem como... Você sabe que tem gente que faz previsões mirabolantes, né? Ah, é aqui esse dia. É esse dia que tem que ir. Ah, é essa a lotação. Não é assim, gente. Não é assim. Evitar dia de chuva. Evitar dia de chuva é o principal. Exatamente. Você viu lá na sua programação que vai chover? Tenta trocar o dia. Tenta trocar o dia. Acho que você só não vai conseguir trocar o dia se fosse um... Sei lá. Um ano novo. Um Natal. De resto, você consegue trocar. Gente, nós somos adaptáveis. A gente tem que se adaptar e tem que estar disposto a fazer trocas durante a viagem. Eu, o Rei, a gente faz isso o tempo todo. Eu faço todo um roteiro. De, ah, vamos nessa loja, naquela, aquela é perto daquele, o restaurante é perto daquele. E no final, gente, no final a gente muda tudo. Não tem problema. Não tem problema. A gente não pode ficar estressado se dá alguma coisa errada. Não pode. Tem que adaptar a tudo. A gente não é assim na vida real? No nosso dia a dia, no nosso trabalho. A gente não... Acontece uma coisa e a gente... Não, tá bom. Calma, respira. Respira, vamos por aqui. Não, vamos por ali. É a mesma coisa que na viagem. Ah, tá na Proma ainda? E esse aqui, você lembra? Foi esse que eu comprei. Deixa eu mostrar pra ele. Ó, viu detalhes. Esse que eu comprei. Que eu comprei. Como se o Renato não estivesse aqui comigo, né? Vanessa, esse calendário de lotação, depois da pandemia, não é a mesma coisa, gente. A gente sabe de meses específicos que não tem como fugir. Por exemplo, março é um mês bem difícil. Março é difícil quando o Spring Break cai em março. Quando o Spring Break cai em fevereiro, fevereiro é difícil. Natal e Ano Novo. E o começo da festa de Halloween também é muito cheio. E o final dela também. No final da festa de Halloween, ali no 31 de outubro. 31 de outubro, é. Ah, é muito cheio. O resto do ano é cheio. Nunca vai ser vazio. A Disney nunca vai ser vazia, gente. Vai ser cheia. Não sei o que fazer. O melhor mês é o mês que você pode ir. Eu sou muito realista, assim. Sou muito pé no chão. Tem muitas coisas muito... É que tem também gente que mora aqui, né? E tá no parque toda semana. E aí, eles sabem. De todo dia por dia, mês por mês. Aí, é especialista. Aí, sim. Aí, essa pessoa que é especialista, aí sim. Aí, dá pra confiar. Se não... Não sei. Sinceramente. Tomar banho, né? Gente... É, eu tô com dor de garganta. Preciso tomar... Eu tô meio anti-inflamatório, assim. Eu tô bom. A sete. A sete. O que horas são? Oito. Ih, gente. Faz uma hora e meia que era pra ter tomado remédio. Eu vou. Vou responder a última pergunta, tá? Fri perguntou assim. É possível fazer ou aproveitar os parques sem fura-fila? Com certeza. Com certeza. Ó, você não precisa comprar nada. Você não precisa comprar fura-fila. Você não precisa comprar hotéis incríveis e caros pra ir de ônibus. Você não precisa fazer o mais caro. Mas, vai ter que ter consciência de que tem que ter disposição pra enfrentar as filas que estiverem. E aí, aquela lista de atração, de 15 atrações que você fez, não vai acontecer. É só a gente ter a consciência, sabe aquilo? Por quê? O Excel cabe tudo. A realidade é diferente. Se você vai num dia no parque, calhou, sei lá por quê. Porque às vezes a gente fica procurando motivo e nem acha. O parque tá lotado. E você tinha 15 atrações na sua lista, você não vai ver lojinhas, você não vai tirar foto com o personagem. Você não vai ver show de fogos. Você não vai parar pra comer, vai ter que comer andando, não vai dar tempo. Aí você vai ficar muito focado em atrações. E o parque, assim, a beleza de você olhar, de você sentar, de você dar uma respirada. Porque durante o dia é bom você sentar, dar uma respirada uns 20 minutos ali, ó. Sentar sem fazer nada, calma. Só olhando, tirar uma foto. Sabe, respira, curte. Pra você viver o dia. Se você ficar só focado em atrações, você nem vê. Nem vê o dia passar. De verdade mesmo. Então dá sim. Mas você precisa só ter a consciência de que aquelas 15 atrações que você tinha na sua lista, ela vai reduzir. E você tem que estar disposto a enfrentar horas ali, aguardando uma fila. Se você puder colocar no seu orçamento pura fila, é melhor. É melhor. Isso aí é fato, tá? Não vou falar que não é. Mas dá pra aproveitar. Só que se puder, colocar no orçamento é melhor. E se você ainda tiver condição de pagar um guiamento pelo menos em um dia, é melhor ainda. É tipo, é o luxo do luxo, sabe aquilo? É melhor, vai fazer o quê? É verdade. Eles têm estudo, né? Eles estudam o parque, eles são especialistas, né? Gente, vou mandar beijo. Porque agora eu vou tomar um banho quente, uma hora e meia de live. E vou tomar remédio quando eu tomei, esqueci. Minha garganta tá perdendo. Se a gente dorme cedo... Que dorme cedo, mulher? Tá doida? A gente acorda às 5 da manhã e vai dormir. Eu pelo menos demoro mais tempo pra dormir, porque às vezes eu lavo o cabelo. Vou preparar minhas coisas pro dia seguinte. É que eu preciso tomar um banho quente, que hoje a gente acordou... Hoje é o nosso dia de descanso, né? Hoje a gente tem que descansar, porque amanhã é dia de Magic Kingdom. E eu gosto de chegar duas horas antes da abertura do portão no parque. Uma hora do estacionamento até a porta. Demora pra eu chegar. E depois, uma hora antes do período de abertura, eles deixam a gente entrar até o capelo. A gente pode tirar foto sem ninguém atrás. Gravar vídeo, fazer um monte de coisa, entendeu? Porque amanhã é dia 5 da manhã. Mas eu não vou dormir agora, não. Eu vou tomar banho, tomar remédio e arrumar minhas coisas. Porque eu faço uma programação, né? Pro dia seguinte. Pra gravar pra vocês. Vamos dar beijo. Beijo, Tesla. Beijo, Fábio. Beijo, Mami. Beijo, Papito. Beijo, Flavinha. Edson, beijão. A Letícia, um super beijo. A Tamire, super beijo. Fernanda. Os cabelos da Fernanda são maravilhosos. Beijos, beijos, beijos. Gente, a Pri. Super beijo. Toma um chazinho. Vou tomar Flavinha. É mesmo, nem comprou um chazinho, né? No Walmart. Será que tem um mercadinho aqui? A gente vê. A gente vê. Vou atrás. Eu gosto de chá. Beijo, Natália. Beijo pro Jorge. Pra Izildinha. E pro José Benedito. Beijo, Irassema. Beijo, Aninha. Beijo, Fernanda. E a gente se vê amanhã, tá bom? Amanhã a gente se vê no Magic Kingdom. Vai ter live, vai ter stories, vai ter vlog, vai ter de tudo. Gente, quem tá aí achando que não vai ter vlog, vai ter vlog, hein? Todo dia vai ter vlog. Fiquem bem. Um beijo. Fui. Adoro esse final. Beijinho.